Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E cruzado, o vídeo de hoje é a parte 3 falando dos itens que foram removidos do Fortnite Battle Royale Eu já fiz a parte 1 e a parte 2, é obviamente tudo que eu falei nessas partes anteriores Eu não vou falar aqui no vídeo de hoje, ok? E não é somente itens barra armas que foram removidos Eu tô deixando no título itens removidos porque é pra não estragar essa série aí, digamos assim Mas não somente armas e itens como também outras coisas aí que foram removidas no jogo conforme o tempo foi passando Conforme a evolução do jogo né, vamos dizer assim E pra quem não sabe, esse mês vai completar um ano aí do lançamento do Battle Royale aí no Fortnite E desde aquela época mudou muitas coisas E começando aqui falando das skins padrões do jogo Pra quem não sabe, naquela época bem no lançamento aí do Battle Royale no jogo Essas aqui eram as skins padrões do game Não só essas duas como também tinham outras Mas dá pra ver que as skins continuam as mesmas, as skins padrões No caso, os personagens Mas as roupas deles mudaram bastante Como dá pra ver, as skins padrões de antigamente tinham uma roupa mais bonita Eu pelo menos achava mais bonita Onde tinha uma roupinha mais camuflada Essa roupinha aí de vermelho do cara é bem daorinha até Realmente é como se fosse skins compradas na loja Mas eram skins padrões do jogo E você também não poderia escolher a skin padrão que você quer usar Você tinha que escolher somente uma E cair aleatoriamente também, ainda como é hoje em dia Só que como dá pra ver na tela antiga no jogo Só tinha três opções lá em cima E não tinha a opção da loja de itens do jogo Então nem existia skin naquela época Skin comprada na loja Você só tinha skins padrões E talvez por isso as skins padrões da época eram mais bonitinhas Tinha essas roupinhas mais bonitas E depois acabou vindo a loja de itens do jogo E elas ficaram mais, digamos que, padronizadas Todas com a mesma roupinha, um pouco menos bonitas Mas enfim, trocando agora aqui Falando de outra coisa que foi também removida aí No Fortnite Battle Royale Conforme o tempo foi passando Uma coisa bem antiga no jogo, pra falar a verdade Que é o zoom no inventário Eu vou tirar todas essas imagens e gameplays de outros canais Porque eu não tenho aqui gravado, né? Então eu vou deixar o crédito aí deles na descrição, tá? Vocês podem ver que aí na gameplay Quando o cara seleciona algum tipo de construção As armas embaixo, elas ficam menorzinhas Ok, só que some tipo o desenho delas Fica mais padronizado Uma parada bem diferente Isso aí é realmente muito, muito antigo no jogo Só quem jogou desde o lançamento Vai lembrar disso aí Eu, pelo menos, eu comecei a jogar em outubro No final de outubro, metade por aí E não tinha isso aí, mano Então realmente é muito antigo no jogo E outra coisa que também foi removida Conforme o tempo foi passando É o team kill, né? Você matar o seu companheiro de equipe Isso aí talvez muita gente deve lembrar Porque se eu não me engano Foi removido o team kill aí Em dezembro, janeiro, por aí E muita gente já jogava Fortnite naquela época Então muitos de vocês devem lembrar Eu vou tirar um clipezinho aí de um vídeo Que eu postei no meu canal há bastante tempo Que eu acabei matando todos os meus companheiros de equipe É, mano, triste a vida Mas o real motivo do team kill ter sido removido Obviamente não foi por esse motivo De você matar sem querer o seu companheiro E sim porque muita gente trollava Matava o cara do time pra pegar o loot Era realmente muito chato Principalmente pras pessoas que jogavam sozinhas, tá ligado? Tipo, que tinham que entrar num esquadrão preenchido O pessoal trollava demais, demais mesmo E outra parada que foi removida no jogo Que realmente tem muito sentido ter sido removido Que é uma parada muito absurda É que antigamente As espingardas, as shotguns Tinha um alcance muito, muito absurdo Você podia sniper seu inimigo com shotgun Literalmente, mano Eu realmente não lembro disso aí Acho que é muito antigo Que tinha essa parada aí Do tiro de longo alcance Mas, mano, como dá pra ver nesse clipe Olhem só, mano O dano que a shotgun dá De longa distância Hoje em dia Você dá um tiro de pumping no seu inimigo de perto Você não consegue nem tirar 40 Imagina 40 dessa distância aí Você é louco É muito absurdo Obviamente eles acabaram tirando isso, né? Porque muita gente reclamava Não fazia nenhum sentido Um tiro de 12 ter esse dano nessa distância aí E você que reclamava da pump Do all pump Imagina quem jogava naquela época Contra a 12, mano Era uma coisa absurda Não fazia nenhum sentido Outra coisa que muita gente deve lembrar Que foi removida no jogo Na quinta temporada agora É a vitória, mano Sim, o símbolo Na verdade O slogan ali Não sei como é que se chama Da vitória Quando você ganha uma partida Obviamente Que aparece, né? Toda aquela animaçãozinha De Victoria Royale E tudo mais Antigamente Tinha essa animaçãozinha aí E hoje em dia Como todo mundo deve saber Mudou quase tudo Tem uma parada Que fica um pouco mais lenta Quando você dá o último tiro E tudo mais Que ficou nessa animação aí E como deu pra ver Não só mudou toda a animação Da Victoria Royale Como também mudou A música, né? A música bem antiga De Victoria Royale Era muito, muito da hora Era bem nostálgica No caso Claro que a de hoje em dia Também é bem legal Mas o slogan Realmente mudou bastante, né? O slogan ali De Victoria Royale Realmente mudou muito Pra falar a verdade Eu achei mais bonito O novo, sabe? O símbolo, assim Do novo Mas Aquela parada De ficar um pouquinho Câmera lenta no final Eu não gostei muito assim Que é o atual, né? Eu não gosto muito Daquela coisa que fica Em câmera lenta Mas enfim Gosto é gosto, né? Teve essa transformação aí Na animação da Victoria Royale E também agora Falando na música Mudou também, né? Foi removida Aquela música antiga do jogo Que eu falei recentemente Num vídeo Que muita gente Quer que volte Aquela música do menu Antiga Nostálgica Que é praticamente A música da Victoria Antiga também, né? A música do menu De antigamente Era essa aí, manos Pra quem joga o Fortnite Desde aquela época Ouvir essa música de novo É realmente muito da hora Essa música é muito massa E muita gente mesmo Tá pedindo que ela volte Aí no jogo E como falei Num vídeo recente Pode ser que você tenha A opção de escolher A música do menu Em breve No Fortnite Battle Royale E agora falando aqui Das armas recentes Que foram removidas Eu não vou colocar Gameplay de fundo Dessas armas aí Porque elas foram removidas Não faz literalmente Uma semana Todo mundo deve lembrar delas Então acho que não faz Tanto sentido assim Uma delas Que foi removida Que foi no caso Colocado no cofre É o revólver, manos Ele foi colocado no cofre Quinta-feira Passada Não faz nem Uma semana aí Que ele foi digamos Que removido no jogo Só que eles falam Colocar no cofre Porque pode ser Que no futuro aí Do jogo Epic Games Coloque novamente O revólver no jogo Tá Como foi no caso Do míssil teleguiado Que foi colocado No cofre em abril Ficou alguns meses aí No cofre E logo depois Logo depois não Alguns meses depois Ele voltou aí Ao Fortnite Battle Royale O revólver é uma arma aí Que eu gostava Pra falar a verdade Achava bem daorinha Gostava de usar E ele acabou sendo Colocado no cofre Como eu falei Quinta-feira passada Quando teve o lançamento aí Da desempuxadora E pelo jeito Eles estão começando A colocar mais itens No cofre Porque toda semana Eles estão lançando Itens novos E por isso Eles tem que acabar Removendo alguns Tá ligado No caso Semana passada Foi o revólver E essa semana Hoje para ser mais específico Foi a metralhadora De tambor A famosa Thompson Sim A Thompson foi colocada No cofre hoje Digamos que Removida do jogo Uma arma que Não faz muito tempo Que ela foi lançada Não faz tanto tempo Assim O revólver É uma arma Bem antiga No jogo Muito mesmo A Thompson É uma arma recente Dá para dizer E ela já foi colocada No cofre Não sei se é porque Muita gente reclamou Que ela está pelona E tal Eu acho que não A Thompson É uma arma Que muita gente Gostava de usar Gostava no caso Porque ela foi colocada Hoje no cofre Então se você jogou Ontem com a Thompson Foi seu último dia Pode ter sido Na verdade Seu último dia Jogando com ela E infelizmente Acho que para todo mundo Eles colocaram no cofre Porque todo mundo Estava gostando de usar A Thompson ultimamente E do nada Tipo literalmente Do nada Eles colocaram ela No cofre Sem dar justificativa Só colocaram ali Aleatoriamente E hoje teve o lançamento Da Scar com o supressor Então eles removeram Uma submetralhadora No caso A Thompson E colocaram um rifle Então talvez Só a minha opinião Pode ser que isso Não aconteça mais Que a cada semana Eles vão colocar Um item novo A partir de agora E remover um também Semana passada Foi a desempuxadora Veio para o jogo E saiu o revólver E nessa semana Hoje na verdade Veio aí A Scar com o silenciador E foi removida A Thompson Será que semana que vem Vai colocar mais um item E remover outro Manos Porque né Vai ser uma coisa Bem triste Remover armas Que o pessoal usa No caso de hoje Foi a Thompson E muita gente Não gostou Porque como eu disse Muita gente Está usando ela É realmente Foi uma notícia Bem triste Para mim também foi Porque eu gostava dela E não sei porque Eles tiraram né Mas enfim Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui falando de algumas coisas Itens, objetos Tudo aí Que foi removido No Fortnite Battle Royale Conforme o tempo Foi passando Na evolução do jogo né Comente aí embaixo Sua opinião Se você jogou aí Com alguma dessas coisas Que ainda estavam no jogo Como por exemplo Aquele Zuno inventário lá Que realmente é muito antigo No game Ou até o tiro da shotgun De longo alcance Que realmente me surpreendi Porque é uma coisa absurda Que obviamente tem lógica Ter sido removido do jogo E se você gostou mano Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E mande aparecer um amigo Para ele ficar sabendo também Dessas coisas Que foram removidas no jogo Se seu amigo adorava jogar De revólver Ou de Thompson Para ele ficar sabendo Que essas armas aí Foram removidas recentemente Do Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui